Tá bom. Vamos lá. De volta à base. Eu sei que eu tenho que ir para o outro lado, mas eu quero ver se tem algum baú. Aqui não entra. Eu já imaginei que não ia entrar mesmo. Vamos ver o que tem pra cá. Galera conversando aqui. Musiquinha rolando. Pra cá não tem nada. As bancas de gibi. Não, é só entulho. Eu tô de olho em tudo por enquanto. Quem é esse cara? Habitante da cidade baixo. Aí você tem que fazer parte da minha gangue. A gangue da florzinha. Na armadura. Caraca. Ah tá. É só a imaginação dele. Por que você tá preocupado? Eles não podem te fazer mal. Então é pra lá que eu tenho que ir né. É mais antes. Tem que ver se tem as paradas né. Opa, o que é isso aqui? Entendi. Dois inimigos aqui. Não posso fazer nada com os caras né. Vamos continuar. Vamos atrás dos Dementadores. 3. Tá que eu não posso ler. Cidade Baixa Setor Sete. É aqui que eu vou encontrar a gangue. Todo mundo dançando. Não tem musica porque eu tirei. Se não ia rolar. Tirei pra não tomar flag. Eu achei que era com ela que eu tinha que conversar, eu não subo não, eu tenho que vir para cá. Eu tenho que ir para cá, não tem opção. Essa é a Tifa, é pequenininha mesmo. Ela é filha do Mildinho. Foi a florista. E aí perdi a flor. Tem que fazer companhia para a Marlene, Marlene é a filhinha deles. Foi a mulher que pediu para ficar cuidando da menina. Ah, então essa aqui é a Tifa. Eles eram amigos de infância e ela casou com o Mildinho ali. E não vai enrolar pagamento, pelo que eu estou sabendo. Vamos lá, qual é a desculpa? É, não precisa pagar aluguel. Vamos lá. Não vai enrolar pagamento. Foi... Chiautico. Desculpa por te levar em tudo isso. Foi mal para mim, ter que ficar em perigão assim. Eu prometi que eu não vou fazer isso novamente. Perigão é parte do trabalho. Não se preocupe sobre mim. Eu vou tentar não. Sempre feliz para ajudar a se colocar em cima. Eu sou sociável pra caramba. Só porque eu tenho a espada do meu tamanho nas costas. Eu vi o Sector 8 na notícia. Foi como uma zona de guerra. A notícia é apenas uma outra peça de chinra. Eu vou expor o que o capitão nos faz. Então, não foi tão ruim? Foi. Oh, certo. Segundo andar. Ok, missão principal de volta à base. E aí? Ah, tá. É aqui. Aqui está a sua sala. 202. Não se preocupe. Já disse a senhora sobre você. Você disse? Sim. Oh. Quer dizer, eu disse que eu tinha um amigo procurando um lugar para ficar. Foi isso demais? Não. Tudo bem. E esse? Esse... Ah... Tá bom. Sem problema. Tá bom. Sem problema. É, eu acho que ela está te julgando. É, eu acho que ela está te julgando. E aí? O que é que ele pode ajudar? É, agora tirar a espalada, né? Acho que ele não vai dormir de espada. Merece dormir. Rapaz, o bicho acorda parecendo um gato. Pula, cai em pé. Ah, o bicho acorda parecendo um gato. Acho que é hora de introducções. O vizinho é o que? Um tubarão... O bicho está fazendo uma barulheira. O que? O que? O que?